Fala pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês o unboxing as primeiras impressões da JBL Flip 5 essa caixinha de som aqui que eu gosto bastante tá me refiro a Flip 4 e agora Flip 5 que não vai ser diferente é um belo upgrade que teve aqui por parte da JBL e é uma um dos modelos que eu mais gosto aqui de toda a linha e eu tenho alguns produtos da JBL vou mostrar inclusive aqui para vocês que é o Free X que são os fones de ouvidos TWS vou abrir aqui para vocês olha aí que bonitão que eles são show né bem legal se vocês quiserem vídeo desse daqui me fala aí mas esses são meus fones favoritos em questão de qualidade de áudio que eu tenho aqui no canal e a minha belezinha que a JBL Boombox meu Deus eu adoro essa caixa é sério para mim a melhor meu melhor investimento minha melhor compra de Getty até hoje eu não sou apegado a produtos que eu adquiro mas a essa Boombox eu só vou trocar ela pela Boombox 2 não vendo não importa o preço gosto demais desse dispositivo e eu tenho a Flip 4 que é para casar que eu estou aí bem né porque a Boombox a gente leva para uma piscina para uma praia para uma viagem um evento aí que é mais aberto e precisa de um som mais potente e a Flip 4 que agora eu substituí pela Flip 5 é meu Getty para escutar música no dia a dia aqui no estúdio fazendo aquela faxina aqui na casa às vezes tomando um banho eu gosto de escutar música quase toda hora então eu tenho essa caixinha menor que a bateria dura horrores e me atende muito bem qualidade de áudio assim que saiu a Flip 5 eu quis pegar ela e já trouxe aqui para vocês para mostrar aqui o unboxing e as primeiras impressões então vamos lá conferir né se liga aí JBL Flip 5 bom pessoal aqui nós temos a caixinha da JBL Flip 5 tá o modelo que eu peguei foi o camuflado quis pegar essa cor aqui essa variante eu tinha ela na cor preta da Flip 4 né e agora resolvi pegar ela aqui camufladinha opa derrubei a Flip 4 aqui que é bem bacana bom aqui nós temos alguns detalhes né 12 horas de bateria realmente elas cumprem o que tá prometendo na caixa dura muita bateria login da JBL by Harman Flip 5 então vamos lá Flip 5 aqui fala 12 horas de bateria né 12 horas de autonomia ela tem px7 pode ser mergulhada até 90 cm a minha eu já joguei na piscina a Flip 4 já fiz o que foi com ela mergulhei com ela fiz tudo tá aí 100% funcionando e aqui embaixo a JBL paribust eu não sei porque a cada versão a JBL lança um sistema de conectividade entre as caixas diferentes né nós tínhamos a JBL JBL Connect Plus aqui né e agora não tem mais ou seja Flip 4 com a Flip 5 não se conectam e nem com a Boombox somente com as versões mais recentes agora da JBL e aqui mais algumas imagens caixa lacradinha vamos tirar aqui abrir a caixa tirar o lacre tiramos aqui o lacre vamos lá tirar ela da caixa conferir como que ela vem aqui olha que legal vendo uma caixinha aqui deixa ela aqui do lado ver o que que vem aqui nessa parte temos um manualzinho tá com instruções rápida uma coisinha de garantia e tudo mais básico aí nada interessante para nós aqui tirar a umidade dela e aqui vem com cabo dessa vez temos USB tipo C para carregar ela e um caminho maior do que vim aqui na JBL Flip 4 na Flip 4 aqui nessa parte aqui ó a gente tinha micro USB para carregamento não era USB tipo C agora já vem USB tipo C e olha aí que bacana ela vem numa caixinha lembra os drones aí da DJ aí essas caixinhas aqui ó e lá vamos nós temos aqui a nossa JBL Flip 5 se a gente for comparar a comparar aqui ela é bem parecida com a Flip 4 mas ela está maior está ligeiramente maior não dá para perceber muito aí mas está ligeiramente maior porque que ela está ligeiramente maior nós temos um ganho de bateria agora na JBL Flip 5 se eu não me engano a Flip 4 tem 3000 mAh de bateria e a JBL Flip 5 agora vem com 4.800 mAh de bateria e ela teve um ganho significativo na potência a JBL Flip 4 vinha aí com 16 watts de potência e essa aqui vem com 20 o volume da JBL Flip 4 já me agradava demais aqui a Flip 5 acredito que não vai ser diferente e essa cor aqui que é a camuflada é bem bonita olha o acabamento bem de perto aí essa malha meio que trançada e esse acabamento camuflado é muito bonito essas laterais aqui ó são emborrachadas e a Flip 4 em si ela é muito resistente tá eu já derrubei a minha Flip 4 algumas vezes inclusive ela não tem nenhuma marca de risco ou ralado porque ela realmente aguenta muito nós temos uma mudancinha aqui dentro né mudou o formato aqui dos radiadores passivos nessa versão que parece que tem uma camadinha emborrachada aqui é vidro na Flip 4 aqui já é um emborrachado e mudou o formato aqui do logo agora para o novo padrão que a JBL tem trabalhado né na parte de trás nós temos aqui ó JBL Flip 5 USB tipo C já vem na parte externa da caixinha olha que interessante enquanto a Flip 4 tinha aqui um lugar específico tá tampado protegido aqui não já vem direto aqui na parte externa botão para ligar e desligar ela e o botão de Bluetooth aqui na parte de cima nós temos ainda os botões play pause para passar música volume mais volume menos e o botão dedicado aqui para a nova nova função da JBL que é a party boost para conectar com outros equipamentos da própria JBL a cordinha que é muito útil permaneceu uso muito na minha para pendurar ela em algum lugar tudo mais funciona extremamente bem e a qualidade de construção dela tá impecável como sempre tá JBL é primorosa em acabamento qualidade é indiscutível aqui nós temos a tag da marca em metal tá é metal essa parte muito bem trabalhado o acabamento aqui da JBL bom vamos ligar aqui e ver como é que fica o Bluetooth dela bom pessoal peguei o celular aqui tá vou ativar o Bluetooth e vamos ligar a JBL Flip 5 barulho clássico esse barulho é clássico bom já está em modo pareamento ó piscando aqui vamos procurar lá JBL Flip 5 pedido de pareamento ok fechou estamos pareado antigamente ficava azulzinho esse botão aqui quando pareava agora não fica mais era legal dava para saber quando estava pareada né já que eles tiraram fazer o que vou colocar uma música aqui sem direitos autorais porque eu não posso por músicas populares que vocês querem escutar na caixinha para saber se elas são boas né eu tenho que por músicas sem direitos autorais senão eu tomo um strike aqui no YouTube vamos procurar aqui e eu já mostro para vocês pessoal já coloquei aqui vocês quiserem escutar a música depois aí para vocês só terem uma ideia obviamente eu tô num ambiente aqui que não é proporcional a escutar música em volume alto porque é um ambiente fechado né e eu tô só com o microfone de lapela que eu vou aproximar da caixa mas o resultado não deve ser muito bom tá provavelmente estoure um pouco ó pessoal vou aproximar a lapela tá lapela tá aqui vou voltar a música e dá-lhe volume lá e aí e aí Se inscreva no canal. E aí galera, o que vocês acharam aqui da JBL Flip 5? Bem top né? Então, essa caixinha aqui me surpreendeu positivamente com as melhorias que a JBL fez, incluindo no design e tudo mais. Aumentou a potência de 16 para 20 watts. Isso trouxe uma melhora até que significativa, principalmente aqui para os agudos. Eles estão um pouco mais altos e mais nítidos. E agudo aqui na JBL, a qualidade é muito boa. Não é aquele negócio estourado. E o grave teve uma pequena melhora também. Então, um pouquinho mais encorpado, um pouquinho mais presente. Gostei aqui. E ela ficou um pouquinho maior. Isso ajuda aí a ter um grave um pouco mais incorporado. Por exemplo, a JBL Extreme tem a mesma potência de uma boombox, só que a boombox tem bem mais grave. Claro que se a gente ligar a boombox aí na tomada, ela vai ser mais forte. Mas como ela é maior, o radiador passivo dela também é maior, a quantidade de ar ali é maior. Ela consegue reproduzir uns graves bem mais encorpados e bem mais intensos. E aqui também, deu uma melhoradinha bem legal aqui nessa questão. Vamos lá, né? Vamos testar ela aí mais pra frente. Eu trago mais detalhes aí pra vocês. E depois faço um vídeo aí falando dos gadgets da JBL que eu tenho aqui, que eu recomendo demais. Mas, Flávio, é caro. JBL é muito caro. Vale a pena? É o preço que se paga por produtos de excelente qualidade. E eu não tenho o que reclamar. É sério. Eu simplesmente, eu chego e jogo assim na piscina. Eu tô nem aí, molho, lavo, passo sabão, faço tudo com as caixinhas e nunca tive nenhum problema aqui. Elas realmente são a prova d'água. Isso daí, pra mim, é essencial aqui. Todo final de semana eu tô na piscina. JBL vale bastante a pena pela qualidade de construção e também pelo som. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito, na descrição tem links pra você adquirir a sua. Os links aqui do canal pra ajudar comprando pelas lojas parceiras. Nossos Instagrams e tudo que você precisa saber aqui do canal tá na descrição. Grupo do WhatsApp e do Telegram também. Participa lá que é bem legal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí